É, gente, depois de 3.000, acho que uns 3.600 km, gente, ó, travou o motor. Tá tudo? Totalmente. Solta a embreagem, ó. Aqui, você tem, você tem um pílpap. E aí, gente, aí o bichinho. Vamos ver, vamos ver, ó, 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 aqui, ó, ó, agarradinha, ó, agarradinha, gente. Tá travada aqui dentro, hein, tá? Tá travada legal, tá saindo aqui, ó. Tô fazendo assim, ó, 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 taraná. Bom, gente, vocês estão vendo aí a cabeça, a foto, olha o arranhado. Dá pra ver o arranhado no cilindro, né? Olha lá. Alguma parte realmente soltou, alguma coisa arranhou, ainda não descobri o que é. Isso aí é o cabeçote unificado. Pode ver que ele tá com uma crosta. Mas até que eu esperava que tava bem pior. Pode ver que soltou uma partinha, tá vendo? Tá marcada ali, ó. O irmão Henrique da Motorizada acha que dá pra aproveitar ainda. Bom, gente. Olha, sinceramente, com o falecimento de minha esposa, com o lockdown que tá vindo por aí o segundo aqui no Rio de Janeiro, ele não tá podendo sair e a gente sem grana, eu sinceramente, eu acho que os dias da bike motorizada acabaram. Como eu falei aí, o Henrique da Motorizada, vocês estão vendo aí o canal do Henrique da Motorizada, se quiser conhecer, ele manja bastante disso aí. Ele tá achando que eu posso passar uma lixazinha ali, né? Porque não tá muito arranhado, segundo o que ele viu nas fotos que eu mandei pra ele. Ainda dá pra mim tirar, ainda exprimir mais alguma coisinha desse motor ainda. Tô pensando. Mas, sinceramente, eu tô pensando em desmontar ela toda e voltar a bicicleta a ser bicicleta mesmo, sabe? Eu acho que o tempo da motorizada, como eu já disse, meu tempo de motorizada acabou. O motor não está caro não. Quando eu paguei nesse motor, eu paguei 640 reais em 12 vezes. Se eu não me... Não, acho que foi 5 vezes. Tá 615 o kit. Esse aí é cabeçote unificado. Não tenho nada pra reclamar do cabeçote unificado. Eu não tenho. Não entendo nada disso não, mas eu não tenho. Pra mim, foram 3 de quase 3.700 quilômetros. Não tenho nada a reclamar. Pra mim, se pagou, foi maravilhoso o que eu fiz. Mas, meu pai já dizia... Eu sei que, de repente, o canal MMO, aí vai ser... Não, ó. Motorcicleta, meu pai já dizia, é um caixão com duas rodas. E eu levei 3 tombos num mês só aqui de bobeira. Eu fiquei preocupado com isso. Agora que a marca tá sumindo aqui do braço, ó. Agora que a marca tá sumindo. Foi feio, lembra? Então, sinceramente, eu não tô querendo gastar dinheiro. Eu podia comprar o cilindro. Eu via o cilindro trocando aquela cabeçote ali, tudo. Eu ia gastar 300 reais. Ou pagava 600 e pouco e pagava um kit novo ali, novamente. Mas eu vou pra onde? Entende? Não posso sair daqui pra ir lá fazer voo de drone. Me arriscar, sair. Tem a minha mãe de 87. Agora, como eu não tenho mais da minha esposa pra cuidar da minha mãe, Tô praticamente preso em casa. Então, não faz sentido. Então, eu tô muito mais inclinado em realmente transformar a bicicleta motorizada e agora em bicicleta mesmo. Vou tirar aquelas rodas que são muito pesadas, aquela bicicleta. Muito pesada. Voltar ela a ser bicicleta de novo. Deixa só o bagageiro pra me levar o meu filho daqui pro curso ali em Bangu. Bom, o que é que você acha sobre isso? Mas eu acho que compensou. Não compensou? Foi muitas. Como diria o Roberto Carlos, foram muitas emoções. Obrigado pela sua atenção. Poste embaixo a sua opinião. E vamos ver. Eu vou desmontar aquele motor todo, tá? Pra gente ver como é que é por dentro. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.